Pessoal, são 6 horas da manhã e eu já estou embarcando para São Paulo. Hoje tem lá uma reunião com partidos políticos progressistas, vão do PT, UPSOL, PDT, PSB, PCdoB, e vamos também encontrar as Frentes Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, entidades sindicais. É uma reunião para avaliar a conjuntura política. E agora, com certeza, vai entrar essa trama que foi revelada para o Brasil através do site The Intercept, mostrando que Lava Jato, junto com o juiz Moro, fizeram uma combinação para prender Lula, para influenciar nas eleições, para garantir a derrota do PT, que para eles era fundamental, e para retirar a direita dos trabalhadores. Agora nós estamos entendendo toda essa trama, tudo revelado, e vai vir mais coisas. Já estão dizendo que tem áudio, tem vídeo, tem muita coisa podre de Dalanhol e Moro juntos nesta combinação. Uma combinação anti-judicial, uma combinação anti-democrática e anti-país. E é por isso que agora eles estão aí retirando direitos do povo brasileiro, porque fizeram a eleição fraudada. E Lula está lá preso injustamente, como ele sempre disse, inocente. E não tinham provas e sequer convicção esse Dalanhol tinha. O que mostra realmente que eles formaram uma quadrilha para assaltar o Brasil e tirar o direito do povo. Olha, nós vamos reagir no Congresso, vamos pedir CPI. O Moro tem que se demitir desse processo. O Lula tem que estar livre. Nós temos que instalar, portanto, a ordem novamente do Brasil. Mas isso depende muito de você se mobilizar. Nós temos que fazer dia 14 uma grande greve geral no país. Nós temos que passar esse Brasil agora a limpo. Voltar as coisas ao processo normal e democrático no nosso país. Muita coisa vai acontecer. Fique de olho. Estou indo para São Paulo e Dorotisa de lá. Grande abraço. Sempre na luta. E Lula livre.